Ribeiro Neto, sei que tu gosta muito, Ribeiro Neto, desses assuntos que envolvem favoritismo, força do time, se é o coletivo, se é a torcida. Pro Felipe Mello, a força do Internacional é a sua torcida. Óbvio, joga em casa, beira a Rio Lotado, mas não é apenas isso. Não, não é. E até a justiça seja feita ao Felipe Mello, desde que ele estava no Palmeiras, ele sempre falou muito bem no Internacional. Ele tem uma boa relação com o D'Alessandro, sempre foi muito simpático ao torcedor do Internacional. Mas coisa gaúcha, não? Não é novidade, eu não sei, não lembro. Mas não é novidade que o Felipe Mello tenha essa posição. E também é um discurso amigo, né? É um discurso assim, politicamente correto, vamos dizer assim. Então, pela experiência que ele tem, o cara que tem lastro, ele sabe, ele sabe. Agora, ele foi muito mal no jogo lá no Maracanã. Muito, muito. E talvez ele vá ser escalado, porque o cara é muito experiente e tal. Ele pode ajudar na competitividade do Fluminense. Mas não tem mais força, não tem força. Eu não sei se ele não tem força, tá? Às vezes a gente tira força de onde não tem, né, Faleite? Mas eu acho que se o Ita jogar em cima dele, o Ita pode levar vantagem. Mas eu acho que o Fluminense sabe disso e eu acho que o Felipe Mello também sabe disso. E aí cabe. Tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que eu não posso falar. Por favor. Não adianta brinca. Como é que tu fala que ele não se briga com ele? Não se briga com ele. Não se briga com ele. Não, acho que é assim. Mas ele tem brigado bastante. Tá bem, mas também não se briga com os fatos. E o fato é que o Fernando Diniz está na Berlinda. É muito legal ele ser o técnico da seleção brasileira. Ele tem um futebol vistoso. Ai, como o Fluminense é legal. Beleza. Só que ele ser eliminado da Libertadores da América também tem um custo. Vocês podem ter certeza que o tambor que vai bater lá no centro do país e que é grande e é forte vai ser o seguinte. Gente, olha só, não deu certo essa concomitância do Fluminense com a seleção. E ele será cobrado por isso. E ele tem que ter noção disso aí. Então, a responsabilidade também é dele. Ele sabe que se ele for eliminado, o torcedor do Fluminense vai ter dois problemas. Um, pelo fato do Fluminense de novo cair fora, não ter um status de campeão de Libertadores da América. E a outra é que o foco não foi total. Eu já disse outras vezes que o Inter se preparou muito mais do que o Fluminense. Fogou menos, treinou mais e o seu foco estava total na competição. Inclusive, abandonando, e aí é o risco que o Inter assumiu, o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, entrementes, que é um linguagem jovem nosso, estava seu treinador preocupado com a convocação da seleção brasileira, os órgãos da seleção brasileira. E isso será cobrado. Isso será cobrado. Isso é fato. E isso ainda não se pode negar. E eu tenho certeza que o Diniz sabe disso, porque é um cara inteligente. E eu acho que não tem dúvida que o Diniz sabe disso, e a cobrança vai ser muito forte em caso de eliminação do Fluminense. Mas eu acho que isso só facilita a CBF. Porque essa história de Antielote, a história é para outro, né? Pelo amor de Deus, Antielote, ele nunca foi questionar, perguntar. Sempre que perguntar, ele diz, não, não tenho nada. Meu compromisso é com o Real Madrid, com o Real Madrid, com o Real Madrid. Então, eu acho que facilitaria muito para a CBF para efetivar. Eu não tenho dúvida que o Diniz vai ser o técnico da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Permanece. Não seria, nesse caso, um treinador interino. Aliás, só deixa eu colocar para vocês aqui, para não perder o gancho. É muito boa a tua afirmação. Diniz ou o Kudê Alexandre Arnest? O Diniz é mais completo. Mais completo? Acho que o Diniz é mais completo. Farid. O que? Diniz ou o Kudê? Kudê. Kudê? Ah. Não, esse ele não acredita. Do coração. Esse ele não acredita. Não, não, não. Colapro. Hoje, Kudê. Hoje, Kudê, Ribeirinha. Para Libertadores? Não, não. O melhor. O melhor. Não, mas é que a pergunta é que... Escolhe o Diniz é o teu time. Treinar o teu time. Para Libertadores, Kudê. Não, para treinar o teu time. Não, é que a pergunta do Ribeirinha se faz... Tem dois treinadores à disposição. Tem dois treinadores à disposição. Tu tem a mesma condição financeira. Que competição. Tu tem um calendário com Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Estadual. Ah, não. Aí eu pego o Kudê. Aí eu pego o Kudê. Então pergunta para mim de novo. Então o Kudê melhora. Tem duas Copas aí. Tem. Copa do Brasil, Libertadores. Tá, mas o Diniz só quer o Diniz para o Brasileirão. O Brasileirão. Pontos corredos. Tá, mas peraí só um pouquinho. Curiosamente, o técnico do Fluminense que enfrenta amanhã o Inter é o Diniz, né? Ele também chegou nessa fase. Ele sabe jogar no Libertadores, né? Sim, e vai... Não, ele pode ser eliminado por uma circunstância dos dois jogos. Mas ele também classificou contra o Olímpia que todo mundo dizia... Ah, o Diniz não sabe dar balão. O Diniz não sabe dar estratégia. E ele classificou. Os jogadores deram o balão lá. Tu sabes muito bem por que foi o Olímpia, né? Pela incompetência do Flamengo, né? Bom, mas daí... É muito mais pela incompetência do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Nete do Olímpia. O Flamengo é incompetente de não chegar. E o Diniz não tem mérito de chegar. É isso? Não, não. É o seguinte, cara. O Flamengo perdeu a eliminação porque estava com um delay. Ele estava com a TV da Comebol, né? Que tem assim, um minuto e meio de atraso. E aí o goleiro do Flamengo, ele estava assistindo na Comebol. Aí a bola ia... Não, não. Vamos esperar o lance pela Comebol. Aí ele exaltava depois na bola. Sem falar que o Olímpia era um time fraco, né? Vamos combinar. O Olímpia era... Time muito fraco do Olímpia. Cara, eu não... Não, com todo respeito. Sério mesmo, agora. Vocês menosprezam o trabalho do Diniz como se ele fosse um qualquer... O que que tá a menosprezão? O cara é técnico da seleção brasileira. Não, mas é... Mas, cara, Ribeiro, tu usa esse exemplo de que ele é técnico da seleção brasileira pra ridicularizar ele, né? Como assim? Ah, pra usar uma ironiazinha, assim. Tipo... É, chegou lá, né? Não sei como, tal, tal, tal. Com todo respeito, o cara tem seus méritos. A gente diminuiu no programa em... Deixa eu ver aqui, 36 minutos. O Diniz, o Fluminense e a escolha da CBF pelo Diniz na seleção brasileira. Não, 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 não. Não, não, não. Mas ainda faltar com a verdade é um erro, tá? Mesmo aqui no nosso... É que escolheram o poder em relação ao Diniz. O Diniz não é diminuir o Diniz. Não, não, não. Não é ridicularizar o Diniz. Ele está diminuir o Diniz. Não, não, não. Não é ridicularizar o Diniz. E nem se ridicularizar o CBF. Não, não, não. Se questionou a questão. Eu só disse que... Eu só disse que a CBF antecipa, no caso de uma eliminação do Fluminense, e se cair o Diniz, eu acho que é provável. O Roberto tem razão lá. Vai ser muito forte a pressão nele. Se cai, se cai amanhã, cai o Diniz no Fluminense? É isso que vocês estão... Não, não, não. A pressão, a pressão. Vamos para a seleção. A perdida, na perdida. Vai ser pressionado. Vai ser pressionado. Para talvez fazer uma opção. Exatamente. E talvez ele seja pressionado a fazer uma opção. E aí facilitaria o CBF. Possível. Não, essa leitura eu gosto. Aumenta a pressão para escolher. Ou seleção ou Fluminense. Ó, não deu certo. Essa concomitância não deu certo. O foco não estava total na Libertadores do Fluminense. E não estava, gente. Com todo o respeito.